Se eu não posso ter Ficou esperando, mas até quando? Só ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada E ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala E eu não tô bem, será que não cabiam nessa mala aí também? Repertoia o novo Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada E ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala E eu não tô bem, será que não cabiam nessa mala aí também? E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala E eu não tô bem, será que não cabiam nessa mala aí também? Furacão da Bandeira, os reis do machiste Repertoia o novo, sua música botou E eu não tô bem, será que não cabiam nessa mala aí também? Obrigado.